Vem cá, sabe aquele chopp gelado e aquela poção bem servida e o melhor atendimento você já sabe que encontra aqui na Baronesa? Mas o seu final de semana pode ser muito mais especial, não é isso, Castelo? Com certeza. Toda quinta, sexta e sábado temos música ao vivo dos melhores cantores da região e também no sábado temos uma feijoada caprichada, suculenta, um chorinho sambinho ao vivo. No domingo um cardápio alacate do tipo, uma muqueca caprichaba, uma carne de sol e de picanha, outros pratos maravilhosos. E tenho certeza que assim como eu, você está com água na boca, então aproveita e anote a agenda da semana. Dia 2 de julho, quem se apresenta na Baronesa é o trio Blood Mary. No dia 3, tem Rádio Galena. E no dia 4, é a vez do cantor Peleco. A agenda completa da Baronesa você confere também em facebook.com barra Baronesa de São José.